Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Padre, nos acercamos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amparados no sangue dEle para a purificação dos nossos lábios e dos nossos ouvidos. Nós não confiamos em nós mesmos porque em nós só há loucura e morte. Em Ti está a vida, Senhor. Em Ti está a sabedoria e o entendimento. Concede-nos pelo Espírito Santo esta manhã ou ouvir aquilo que Tu queres falar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Hemos falado que o livro de Éxodo é uma unidade em si. Não é só o começo da liberação do povo de Israel. Não é só o começo da história de Israel como povo. Sino que em outro sentido, em outro aspecto. Sino que por outro lado, por outro aspecto. O livro de Éxodo é uma unidade em si. O livro de Éxodo é uma unidade em si mesmo. Tem um começo e um fim. E no último capítulo de Éxodo se cierra um ciclo muito importante. E no último capítulo de Éxodo se fecha um ciclo muito importante. Lá o tabernáculo foi erguido. Conforme o modelo. E então a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. Tudo está perfeito. Agora, eu gostaria nesta manhã de fazer alguns toques. Acerca do livro de Éxodo em sua relação e em sua aplicação à igreja. Com relação ao livro de Éxodo e a sua aplicação à igreja. Quando nós lemos o livro de Éxodo, nós percebemos que há pelo menos três razões pelas quais Deus chegou a Israel do Egito. Perdão, Egito. O primeiro objetivo está no capítulo 6, versículo 8. O primeiro objetivo está no capítulo 6, versículo 8. Dizem, eu os meteré na terra por a qual alcei a minha mão, curando, que lhe daria a Abraham, a Isaac e a Jacob, e eu lhe daria por heredade, eu, Jeová. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraham, a Isaac e a Jacob, e vou lhe daria como possessão. Eu sou o Senhor. O primeiro objetivo, então, é introduzir a Israel na terra de Canaã, a qual seria a sua herança. O segundo objetivo está lá em Éxodo 19, versículo 6. E vosotros me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ser um reino de sacerdotes. Ser um reino de sacerdotes. E o terceiro objetivo está no capítulo 25, e o terceiro grande objetivo está lá no capítulo 25, versículos 8 e 9. E harão um santuário para mim e habitaré em meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostre, o desenho do tabernáculo e o desenho de todos os utensílios, assim o fareis. E me farão, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então, podemos dizer que há três grandes objetivos, aunque podemos encontrar outros, mas selecionamos estes três grandes objetivos. Então, ainda que existam outros objetivos, nós poderemos identificar três grandes. E hoje nós selecionamos estes três. Introducí-los na terra. Constituí-los em um povo de sacerdotes. Constituí-los em um povo de sacerdotes. E que Israel lhe edificasse casa para habitar. E que Israel lhe edificasse uma casa para morar. Agora, quem seriam os beneficiários de cada um destes objetivos cumpridos? Ele introducí-los na terra era um assunto que beneficiaria fundamentalmente a Israel. Ser introduzidos na terra era um assunto que beneficiaria principalmente a Israel. O fato de que eles chegaram a ser um povo de sacerdotes beneficiaria a todo o resto do mundo. O fato de que chegasse a ser um povo de sacerdotes beneficiaria o mundo inteiro. E o fato de que eles lhe edificassem uma casa a Deus. E o fato de identificar uma casa a Deus. Tinha como objetivo, como beneficiário a Deus. Tinha como objetivo quem seria beneficiado seria Deus. Notem ustedes a ordem em que se apresentam estes objetivos. Percebam a ordem em que são apresentados estes objetivos. E a ordem em que estes objetivos se cumprem. A ordem em que são estabelecidas não é a mesma em que se cumprem. Porque o que aparece ao final, o terceiro, é o que se cumpre primeiro. Porque o que aparece ao final é o que se cumpre primeiro. O que significa isto? É uma mera casualidade? Vamos dizer algo que talvez pareça muito atrevido a algumas pessoas. Deus tem necessidades. E, primeiramente, nós devemos suprir as necessidades de Deus. Muitos pensam que a Igreja existe para salvar os pecadores. Tem gente que pensa que a Igreja serve para salvar os pecadores. Sin embargo, a partir desta figura, o Éxodo, e em muitos outros passagens da Bíblia, nós encontramos que o primeiro a achar satisfação é Deus. Se Deus está satisfeito, então nós estaremos satisfeitos. Se Deus estiver satisfeito, então nós estaremos satisfeitos. Isto é algo que suena muito estranho. Isso soa muito esquisito. É que Deus tem necessidades. A edificação do Tabernáculo. O mesmo que a edificação do Templo de Jerusalém. Cada vez que no Antigo Testamento é falado da Casa de Deus, isso era a sombra de uma realidade futura, a qual é a Igreja. De tal maneira que ao revisar nós estes passagens de Éxodo, nós estaremos vendo as figuras e as sombras, mas sempre temos que nos recordar que a realidade ainda viria. E que a realidade é a Igreja. É Cristo e a Igreja. Esse é o grande objetivo de Deus. Há um passagem em 1ª de Reis. Em 1ª Reis. Capítulo 17. 1ª Reis, 17. Que por muitos anos me causou uma estranheza. E por muitos anos eu estranhei essa passagem. É o episódio de Elias e a viúva de Sarepta. Vocês conhecem esse passagem. Vocês talvez conheçam essa passagem. Deus envia a Elias em tempo de hambre para que ele vá a uma cidade de Sidon. E ele deu ordem a uma mulher viúva para que o sustentasse. Normalmente as mulheres na Bíblia representam a Igreja. Normalmente as mulheres na Bíblia representam a Igreja. Na sua grande variedade de caracteres. Seria muito interessante fazer um recorrido por as mulheres do Antigo Testamento e ver como elas tipificam distintos aspectos da Igreja. Seria muito interessante estudar as mulheres no Antigo Testamento e ver como cada uma delas tipifica uma dessas características. E aqui aparece algo tão estranho. E aqui aparece um negócio muito esquisito. Uma mulher viúva que estava morrendo de hambre. Uma mulher viúva que estava morrendo de fome. Ela deve sustentar o profeta. E é ela que tem que sustentar o profeta. E quando chega o profeta, ele pede um copo de água. Mas logo antes, inclusive, que ela possa cumprir o desejo dele, ele pede um bocado de pão. Então ela lhe conta a sua triste história. Ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de lenha para cozinhar. E ela está disposta a morrer com seu filho. E Elias então lhe diz. Haz como has dicho, pero haz-me a mim primeiro. De ello, versículo 13. 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. Um bolo pequeno e trazem-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Elias aqui representa o Senhor. Então a figura parece extraordinariamente assombrosa. O Senhor tem uma necessidade. E acude à igreja para que ela supla essa necessidade. E ele acorde à igreja para que a igreja supra essa necessidade. Mas não é ela que se alimenta primeiro. A prioridade é sempre do Senhor. A prioridade é sempre do Senhor. Ela tinha duas opções. Creer na Palavra. Acreditar na Palavra, creer na Palavra. De que nunca lhe faltaria. Ou bem. Ou. Não acreditar na Palavra. E comer o último que quedava. E comer o que sobrava. Antes de morrer. Esta mulher teve fé para creer na Palavra de Deus. Essa mulher teve fé para creer na Palavra de Deus. E Deus honrou essa fé. E Deus honrou essa fé. De tal maneira que Elias comiu. Assim que Elias comiu. E ela também comeu com seu filho. E a harina não escaseou. E o azeite mengou. E a farinha não acabou. Nem o azeite também mengou. É que Deus tem necessidades. Deus tem necessidades. Sim. Deus precisa do homem. Quando nós olhamos o livro de Gênesis. E é isso, capítulo 25. E é isso, capítulo 25. Todo esse largo trecho das Escrituras. No decorrer de todos os trechos das Escrituras. Nós vemos que Deus nunca encontrou na Terra um lugar onde morar. Cada vez que ele veio à Terra, ele veio como visitante. Assim, por exemplo, como foi com Abraão. E Abraão o recebeu e atendeu como se faz com um hóspede importante. No entanto, após comer, o Senhor se foi. Podemos creer, nós, que Deus tem necessidade de que na Terra haja um lugar onde ele habite? Nós podemos acreditar que Deus tem necessidade de um lugar aqui na Terra para que ele possa habitar? Veamos, por favor, em segunda de crônicas. Vamos ver lá em segunda de crônicas. Capítulo 6. Versículo 41. Libro segundo de crônicas. Capítulo 6. Versículo 41. Oh, Jehová, Deus, levântate agora para habitar en tu reposo, tu e o arca de tu poder. Até aí. Me pode repetir, por favor, em segunda de crônicas. Segundo de crônicas, 6, 41. Segundo de crônicas. Ó, Senhor, Deus, levântate agora para habitar en tu reposo. Levântate e entre no teu reposo. Salmo 132. Agora o Salmo 132. Versículo 8. Salmo 132, 8. Salmo 132, 8. Levântate, ó Jehová, al lugar de tu reposo, tu e o arca de tu poder. Levântate, Senhor. Entre no lugar do teu reposo, tu e a arca de tua fortaleza. Al lugar de tu reposo. No lugar do teu reposo. É a dizer, Deus não tem reposo na terra, a não ser no lugar disposto para que ele habite. Quer dizer, Deus não tem lugar de reposo aqui na terra, senão o lugar que foi disposto para isso. Se nós lermos todo o Salmo 132, aparece aqui o desejo de Davi. Aparece aqui o desejo de Davi. O desejo veemente, muito forte de Davi. E o desejo muito forte, muito veemente dele. Ele não queria entrar a sua habitação. Ele não queria entrar para o seu quarto. Ele não queria que seus olhos adormecessem. Vejam lá no versículo 5. Até que encontre lugar para o Senhor. Morada para o forte de Jacob. A esta altura, Davi tinha um palácio. Ele tinha ganho já todas as batalhas. Era um rei conhecido no mundo todo. Ele o temia todo. Sin embargo, havia no seu coração uma insatisfação. Deus não tinha um lugar onde morar. O coração de Davi era tão sensível. Era um homem tão espiritual. Que ele podia saber o que sentia Deus. Que ele podia saber o que Deus sentia. E ele sabia que Deus tinha uma necessidade. Nós sabemos o resto da história de Davi. Deus lhe disse, tu não me edificarás uma casa. Porque has derramado sangue, mas teu filho o fará. Mas o templo de Salomão existiu porque houve um sonho, um anelo profundo no coração de Davi. Mas o templo de Salomão existiu porque houve um profundo sonho, um anelo no coração de Davi. Deus nos fez tão parecidos com ele. Que nós não temos repouso, se não em nosso hogar. Que nós não temos repouso, somente no nosso lar. Podemos desfrutar o amor e o afeto de muitas pessoas, irmãs, parentes, fora de nossa casa. Nós podemos gozar e curtir do afeto de muitos parentes, irmãos e amigos fora de casa. Mas chega um momento em que se vai tornar insuportável o desejo de voltar à casa. Mas chega um momento em que é insuportável o desejo e a gente quer voltar para casa. E o Senhor tem uma profunda necessidade de um lugar para repousar. E quando nós lemos os passagens de Éxodo e de Crônicas, E quando nós lemos Êxodo e Crônicas, as passagens, E depois quando nós vemos as instruções que dá Paulo para a edificação da Igreja, E depois quando nós lemos as instruções que Paulo dá para a edificação da Igreja, Nós podemos dar conta que Deus não habita em qualquer lugar. Nós podemos perceber que Deus não mora em qualquer lugar. Porque cada detalhe do tabernáculo estava expressamente definido. Porque cada detalhe do tabernáculo havia sido perfeitamente definido. E nós podemos asseverar sem lugar, sem temor a equivocar-nos. E nós podemos asseverar sem nenhum medo de errar. Que a glória do Senhor não houvesse venido em Éxodo 40. Que a glória do Senhor não tivesse vindo em Éxodo 40. Se Moisés não tivesse feito tudo certo e igualzinho ao modelo. No último capítulo de Éxodo, Quando se levanta o tabernáculo, Quando se levanta, se ergue o tabernáculo, Éxodo 40. A partir do versículo 16, 16 em diante. Dice, e Moisés hizo conforme a tudo o que Jeová lhe mandou. Assim o fez. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. A nós não poderia parecer que essa frase é suficiente. Poderia parecer para a gente que essa frase é suficiente. Para entender que Moisés fez todas as coisas, segundo o modelo. Para entender que Moisés fez tudo de acordo com o modelo. Pero no resto do capítulo aparece sete vezes mais A frase, e o fez como Deus lhe mandou. Mas no resto do capítulo aparecem mais sete vezes Que Moisés fez tudo de acordo com o modelo. Sete vezes é uma grande redundância. E sete vezes é uma grande redundância. Se tivesse dito aqui duas ou três vezes, bastaria. E por que que diz tantas vezes? Oito vezes. Porque Deus quer subrayar. Deus quer ressaltar. Porque Deus quer sublinhar, quer ressaltar. O fato de que a casa de Deus tem que ser erguida de acordo ao desejo dele E a sua vontade, não ao nosso. Quando um matrimônio quer ter uma casa própria. Quando um casal quer ter a sua própria casa. Sabe que provavelmente seja a única casa de toda a sua vida. Sabe que possivelmente vai ser a única casa da vida deles. Então eles pensam bem. E ele diz, eu quero ter em casa um lugar assim ou assim para o meu escritório. E o marido diz, ai, eu quero ter um lugar lá em casa desse jeito ou daquele para o seu escritório. E a mulher diz, ai, mas para mim a cozinha tem que ser bem desse jeitinho. E se eles não conseguem aquela casa que eles querem. Então eles prefeririam esperar. Aí eles prefeririam esperar. Isso é algo tão sério. Isso é uma coisa tão séria. Eu acho que igual o Davi nos dias de sua grandeza. Nos dias de sua maturidade. Chega um momento na vida de um cristiano. Chega uma hora na vida de um cristão. Em que ele deixa de pensar nas necessidades dele mesmo. Para pensar, o que será que Deus precisa de mim? Quais são as necessidades de Deus? Quais são as necessidades de Deus? Tinha o Senhor lugar onde morar? Está sendo o Senhor glorificado? Ele está sendo glorificado? Está sendo santificado? Está sendo santificado? Quando nós olhamos lá cantar dos cantares. Nós vemos lá que a mulher sulamita. Nos primeiros capítulos centra todas as ideias nela mesmo. E quando o amado a convida para percorrer, sair, ver toda a beleza das vidas, etc. Ela não entende. Ela o retém. Ela quer que ele fique na casa dela. Na intimidade do quarto deles. Ela não compreende o coração do amado. Sua visão é tão estreita, é muito pequena. Porque a visão dela é muito estreita, é muito pequena. É o mundo dela. Mas no capítulo 7, há uma tremenda mudança no coração dela. Porque agora é ela que convida o amado. Para sair. E a recorrer a heredade que ele tem. A percorrer a propriedade que ele tem. A visão muda de ser egocêntrica para ser cristocêntrica. A visão muda de ser centrada nela mesma para ser cristocêntrica. Quando somos imaduros ou pequenos na vida espiritual. Nós deseamos as bendições do Senhor. Deseamos que o fluxo venha de Ele para nós. Queremos que as bênçãos venham dEle para nós. Mas quando nós vamos avançando em maturidade. Então nós queremos que o fluxo volte para Ele. De o que Ele nos deu, nós queremos dar para Ele. Assim como dizia Davi. Do recebido da tua mão, nós nos te damos. A igreja é o lugar de habitação dEle. Agora, não podemos dizer que Deus é egoísta. Não, a gente não pode dizer que Deus é egoísta. Como dizendo, satisfágame a mim. Como se a gente dissesse, me satisfaz. E depois, se sobrar tempo, aí nós te satisfazemos. Porque vocês sabem, cada vez que Deus encontra repouso. Ele não repousa sozinho. Mas Ele inclui ao homem. Vocês lembram o que aconteceu no sétimo dia depois da criação? Ele descansou. Ele descansou. Viu que tudo era bom e aí no sétimo dia descansou. E descansou solo? Descansou sozinho? Não. Estava Adão. Adão estava lá. O sétimo dia de Deus foi o primeiro dia de Adão. De tal maneira que o primeiro que viviu Adão foi o repouso de Deus. Assim que a primeira coisa que Adão viveu foi o repouso de Deus. E o que vemos em Efésios capítulo 2? E o que nós vemos lá em Efésios capítulo 2? Que quando o Senhor Jesus foi exaltado à diestra do Padre. Que quando o Senhor Jesus foi exaltado à destra do Pai. Que o Padre lhe disse, siéntate à minha diestra até que ponga os inimigos por estrado de teus pés. O Pai disse, siéntate à minha destra até que eu coloque os inimigos sobre teus pés. E ele nos fez sentar juntamente com Ele. Mas está dito que Ele nos fez sentar juntamente com Ele. E nós sabemos que estar sentado é uma atitude de repouso. Deus convidou Adão ao seu repouso. E o Senhor Jesus nos leva ao descanso dEle, ao seu repouso. A primeira coisa que a gente sabe quando a gente chega a Cristo. A primeira percepção bem clara que a gente tem quando a gente nasce novamente. É a sensação de repouso. Descanso. Não foi assim com vocês? Aleluia. Aleluia. Não há egoísmo em Deus. O amor verdadeiro não pensa na sua própria satisfação. Sino na satisfação do outro. Só em Deus nós alcançamos o verdadeiro repouso. Agora, no dia anterior, estivemos falando sobre os tratos de Deus com Israel e com Moisés. Nos dias anteriores, nós vimos Deus tratando com Israel e com Moisés. Que tipo de gente é que pode construir uma casa para Deus? Sabemos o que aconteceu com Moisés e com Israel. Em Êxodo 25, só vai que nós vamos achar o desejo de Deus de que o povo lhe faça um tabernáculo. Mas nós percebemos, com atenção, que Israel ainda precisava aprender certas leções. Antes de estar preparado para edificar-lhe casa a Deus. Antes de poder preparar uma casa para Deus. Moisés estava melhor preparado que Israel. Eu convido vocês para a gente ler. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Êxodo 19, versículo 8. E todo o povo respondeu a uma, e disseram, Tudo o que Jehová disse, faremos. E Moisés referiu a Jehová as palavras do povo. Então o povo respondeu a uma, Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Percebam a arrogância de Israel. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Eles não se conheciam a si mesmos. Mesmo tendo vivido a experiência da esclavidade de uma forma terrível, eles ainda tinham confiança em si mesmos. E cada vez que o povo de Israel, aqui em Éxodo, Diz estas palavras. E cada vez aqui em Éxodo, que o povo de Israel, Diz estas palavras. Vem, sobrevivem, um fracasso. Vem logo a seguir um fracasso. Cada vez que nós usamos de arrogância, Nós preparamos um fracasso. Cada vez que nós usamos arrogância, Nós preparamos um fracasso. É como dizer, Dime tudo o que tu quieras que hagas, e eu o farei. É como a gente dizer, Me diz tudo o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Basta que tu lo digas, eu o farei. Até que o Senhor vá dizendo, e eu vou fazendo. E qual foi o fracasso, produto desta arrogância? E qual foi o fracasso, produto desta arrogância? E quando Deus descendiu no monte, O povo não pôde estar diante de Deus. Quando Deus desceu do monte, O povo não pôde estar diante de Deus. Como um povo cactancioso, Um povo presumido, Poderia estar diante de Deus? Como que um povo convencido, Presumido, Poderia estar diante de Deus? Esse povo não está em condições, De fazer-lhe uma casa a Deus. Esse povo não está em condições, De fazer uma casa para Deus. Vejamos agora o capítulo 24. Vamos agora para a Êxodo 24. Versículo 3. E Moisés vino e contou ao povo Todas as palavras de Jeová, E todas as leis, E todo o povo respondeu a uma voz, E disse, Haremos todas as palavras que Jeová disse. Veio, pois, Moisés, E referiu ao povo todas as palavras do Senhor, E todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz, E disse, Tudo o que falou o Senhor, Faremos. Eles não tinham aprendido a lição de antes. E por favor, Fíjense, Em o versículo 7, De este mesmo capítulo. E percebam bem, No versículo 7, De este mesmo capítulo. E tomou o livro do pacto, E o leio ao ouro do povo, O qual disse, Haremos todas as palavras que Jeová disse, E obedeceremos. E tomou o livro da aliança, E o leu ao povo, E eles disseram, Tudo o que falou o Senhor, Faremos. E obedeceremos. Dois vezes mais. Dois vezes mais. Disseram esta frase, Tão triste. Disseram esta frase, Tão triste. E como a presunção era maior, E como a presunção era maior ainda, Que a vez anterior, Do que antes, A caída foi mais forte. A queda foi mais forte. Porque nós leemos, Em as páginas que siguen, Porque a gente lê, No que se segue, Nas páginas seguintes, O episódio do bezerro de ouro. O trato de Deus com o povo de Israel, Não havia terminado. No capítulo 32, Está essa triste história. No capítulo 32, Está essa história tão triste. No último versículo do capítulo 32, Diz, No último versículo do capítulo 32, Diz, E Jehová hirió ao povo, Porque haviam feito o bezerro que formou Aarão. Feriu, pois, o Senhor ao povo, Porque fizeram o bezerro que Aarão fabricara. E leemos o capítulo 33. E lá no capítulo 33, a gente lê. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aqui, Tu e o povo que sacaste da terra de Egipto, A terra da qual juré Abraham, Isaac e Jacob, Dizendo, A tua descendencia, La daré. Diz o Senhor a Moisés, Vai, sobe daqui, Tu e o povo que tiraste da terra do Egipto, Para a terra, A respeito da qual juré Abraham, Isaac e Jacob, Dizendo, A tua descendência, A daré. E eu enviaré delante de ti o ángel, E echaré fora o cananeo, E al amorreo, Al eteo, Al ferezeo, Al eveo e al jebuseo. Enviarei o anjo adiante de ti, Lançarei fora os cananeus, Os amoreus, Os eteus, Os ferezeus, Os eveus e os jebuseus. A la terra que fluye leite e miel, Pero eu não subiré em meio de ti, Porque eres pueblo de dura serviz, No sea que te consuma no caminho. Sobe para uma terra que emana leite e miel, Eu não subiré em meio de ti, Porque és povo de dura serviz, Para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta mala notícia, Vistieron luto, E ninguno se puso sus atavios. Ouvindo o povo estas más notícias, Pôs-se a prantear, E nenhum deles vestiu os seus atavios. Porque Jehová havia dicho a Moisés, Dê a los hijos de Israel, Vosotros sois pueblo de dura serviz, En un momento subiré em meio de ti, Te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, Para que yo sepa lo que te he de hacer. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Diz aos filhos de Israel, És povo de dura serviz, Se por um momento eu subir no meio de ti, Te consumiré. Tira pois de ti os atavios, Para que eu saiba o que te he de fazer. Entonces los hijos de Israel Se despojaron de sus atavios Desde el monte Oreb. Então os filhos de Israel Tiraron de si os seus atavios Desde el monte Oreb. Si entendemos bien este pasaje, Tenemos que llegar a esta tremenda conclusión. Por causa del pecado del pueblo, Por causa de su soberbia y su presunción, Dios decide no ir con ellos. Pero noten ustedes la reacción del pueblo. Ellos no dijeron, Señor, ahora sí, Todo lo que has dicho haremos. Ellos no dijeron, Señor, re mesmo, Ahora todo lo que tú dissesse, Nos faremos. No dijeron eso. No dijeron eso. El Señor les dijo, Quítate pues ahora tus atavios, Para que yo sepa lo que te he de hacer. O Señor dice, Tira ahora tus atavios, Para que yo saiba o que yo voy a hacer. Quítense todas las vestiduras hermosas. Tirem todas las vestiduras hermosas. Y yo voy a ver, ¿Qué voy a hacer con ustedes? Y yo voy a ver, ¿Qué voy a hacer con ustedes? La reacción del pueblo. La reacción del pueblo. Esta vez fue correcta. Dessa vez fue certa. Ellos no dijeron nada. Ellos no dijeron nada. No prometieron nada. También no prometieron nada. Se humillaron. Se humillaron. Se entristecieron. Ficaron muy tristes. Por primera vez, toman conciencia De que han ofendido El corazón de Dios. Por primera vez, Ellos tomaron conciencia De que ofenderan El corazón de Dios. Y si no entiendo mal Este pasaje. Y si yo no estoy entendiendo mal Esta pasaje. Significa que no solo ellos En ese momento Se quitaron sus atavias Sus ropas hermosas. Significa que no fue apenas Nese momento Que llegaron las ropas formosas. Si no por el resto del tiempo No vestieron las ropas hermosas. Si no que por el resto del tiempo No vestieron más Estas ropas formosas. En señal de duelo. En señal de duelo. De contricción. De contricción. Por haber ofendido a Dios. Por haber ofendido a Dios. Cuando Dios miró al pueblo Reaccionar de esa manera. Cuando Dios Vio el pueblo Reagir de esa manera. Probablemente haya dicho esto. Possivelmente Él hizo esto. Ahora están preparados. Para que me construyan una casa. La Escritura dice En el Nuevo Testamento Que hay una tristeza De la cual no tenemos Que arrepentirnos Que existe una tristeza De la cual Nos tenemos que arrepender Que es una tristeza Según Dios Que produce arrepentimiento Y que produce arrepentimiento ¿Cuántas veces Ofendemos al Señor? ¿Cuántas veces Nos ofendemos al Señor? ¿Cuántas veces Pecamos contra el Señor? ¿Cuántas veces Nos pecamos contra Él? Y entonces Parece que las palabras No sirven Y ahí entonces Parece que las palabras No sirven Es como haberle fallado Más que A un Dios Severo Del cual le tenemos temor Es como si Ter fallado Para un Dios A quien nos tenemos temor Mas más aún Si no a uno Que nos ama tanto Ter fallado Con alguien Que nos ama tanto Al cual hemos defraudado Entonces es otra clase De dolor Es otra clase De tristeza Es otro tipo De tristeza No es el temor Al castigo Que pudiera venir Sino el dolor De haberlo ofendido Creo que necesitamos Con la gracia de Dios Chegar a este punto Nuestro desarrollo espiritual Chegar a este punto Nuestro desarrollo espiritual Vacío de toda Arrogancia De toda gastancia Completamente vacío De toda arrogancia Gastancia Presunción Para que Dios Nos pueda usar En su obra Para que el Señor Posa nos usar En la obra Dele Si leyéramos El resto del capítulo Vamos a ver El pueblo de Israel En una actitud Tan respetuosa Una mezcla De tristeza Y respeto Porque el lugar Donde Dios Descendía Fue sacado Del campamento Y Moisés Salía a Dios Fuera del campamento Y Moisés Saía a ver Deu de Fuera del acampamento Y cuando Moisés Salía Todo el pueblo Salía a su tienda Y se inclinaba Y cuando Moisés Saía Todo el pueblo Ia para la puerta De la tienda Y se inclinaba Yo creo que eso Conmovió El corazón de Dios Yo creo que eso Conmoveu El corazón de Dios Y luego nosotros Vemos que por Petición de Moisés Y después Vemos que por Benzo de Moisés Dios revoca Su decisión De no acompañar Al pueblo Dios revoga Su decisión De no acompañar Al pueblo Y le dice Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Versículo 15 Versículo 15 Que tremenda Es la arrogancia Hermanos Que tremenda Es la presunción En un hijo de Dios Es como preparar El camino Para una caída Estrepitosa Es como preparar El camino Para una queda Espiritual Podrá Dios Utilizarlo Podrá Dios Podrá Dios Honrálo Podrá Honrálo Dios Podrá Dios Concederle Algunos secretos Podrá Dios Conceder Algunos secretos Podrá Revelarle Dios El deseo De su corazón Podrá Dios Revelar Desse Para Para Que El Señor No Tenga Tristeza A Causa De Nosotros Ahora El pueblo Estaba En Condiciones De Edificar Ahora Quienes Colaboran En La Edificación Éxodo 35 Êxodo 35 Versículo 5 Tomad Entre Vosotros Ofrenda Para Jehová Todo Generoso De Corazón La Traerá Jehová Oro Plata Bronze Tomai Do Que Tendes Uma Oferta Para O Senhor Cada Um De Coração Disposto Voluntariamente Atrará Por Oferta Ao Senhor Ouro Prata Bronze Dice Todo Generoso De Corazón Quando Deus Necesita Edificar Uma Casa Para Si Ele Necesita O Dinero Do Corazón Mezquino Ele Ele Precisa Do Dinero De Coração Mesquino Por Em De Um Coração Generoso A Que Se Ha Dado Primeiro A Si Mesmo A Deus E Então Aquilo Que Ele Der Para Deus As Coisas As Ofertas Então Elas Estarão Santificadas Não tem Coisa Pior Do Sacar De Não tem Coisa Pior Do Que Tirar A Força Algo Para Deus De Um Coração Mesquinho De Ese Deus Não Aceita Não Era Todo O Pueblo Não Era Todo O Pueblo Eram Solamente Os Generosos De Coração Versículo 10 Venham Todos Os Homens Hábeis Entre Vós E Façam Tudo Que O Senhor Ordenou Quais São Sábios De Coração Segundo Primeira De Coríntios Quais São Sábios De Coração De Acordo Com Primeiro Coríntios Se Alguém Pensa Que Sabe Alguma Coisa Não Sabe Nada A sabedoria Do Mundo É Insensatez Para Deus Os Sábios De Corazão São Aqueles Que Podem Dizer Eu Não Tenho Inteligência Nenhuma Capacidade Eu Não Posso Ofrecer Soluções Para Deus Eu Só Tenho Que Obedecer Instruções Essa É Sabedoria Essa É Sabedoria Nós Sabemos Se nós Lermos O Resto Do Capítulo Que O Povo Trae Uma Oferta Muito Generosa Tanto Que Sobrou E Então Eles Trabalharam Arduamente E O Versículo 25 Me Gusta Muito Eu Gosto Muito Do Versículo 25 Todas as Mulheres Ábeis Traziam O que Por Suas Próprias Mãos Tinham Fiado Estofa Azul Púrpura Carmesí Linho Fino Elas Traían Esos Elas Ilavam Com Sus Manos Las Cortinas E Todo Esos Materiales Que Mesmo Que Elas Estaban Fazendo E Por Que Esas Colores Estaban Representando Al mismo Señor Jesucristo El Azul Nos Habla De Su Divinidad El Carmesí Nos Habla De Su Humanidad Y El Púrpura Nos Habla Del Hombre Dios Exaltado Como Rey A La Diestra Del Padre Dios Es Hombre Dios Es Feito Homem Azul Y Carmesí Y La Mizcla De Esos Dos Elementos Da Púrpura Entonces Cuando El Señor Jesús Asciende No Es Solo Dios Que Vuelve Al Trono Es El Hombre Que Vuelve Al Trono Y El Tono De Dios Cristo Jesús Y Las Mujeres Con Sus Manos Estaban Tipificando Eso Que Tremenda Honra Cada Detalle De La Construcción Del Tabernáculo Nos Habla De Cristo Y De Iglesia De Cada Tendríamos Tendríamos Tempo De Ver Tudo Agora Pero El Tabernáculo Se Construye Y Que Es Lo Primero Que Se Construye Porque El Tabernáculo Tinha Móveis Dentro Y Cada Uno Dos Móveis Significa Algo Para Nos Primero Tabernáculo Primero Tabernáculo Con Sus Tablas Con Todas Sus Cortinas Y Sus Postes Luego Los Muebles Y Saben Ustedes Qual Foi El Primer Mueble A Se Construído E Se Introduzido No Tabernáculo El Arca Es decir Cristo Quer Quer Dizer Cristo La Iglesia Es El Ambiente Es El Lugar Donde Cristo Es El Primero Si Nosotros Ponemos La Mesa De Los Panes Primero Que Representa La Comunión Una Comunión Sin Cristo O Que 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 É Isso Un Club Social Primero Arca Depois A Mesa Dos Panes E Depois O Candelabro E Depois A Mesa Do Incienso Tudo Numa Ordem Certa Que Havia Passado Se Moisés Haviese Introducido Primero La Mesa Al Tabernáculo Habria Descendido La Glória De Dios En Los Últimos Versículos De Éxodo Teria Subido A Glória De Deus Como Nos Últimos Versículos De Êxodo Se Haviese Introducido El Candelero El Candelabro Habría Ocurrido Isso Se Tivesse Introduzido Candelabro Primeiro Teria Acontecido Isso No No A Iglesia Amados Irmãos E Irmanas A Igreja Meus Amados Irmãos E Irmãs É Esse Lugar Santo Construído Segundo O Modelo De Deus Edificado Por Aquellos Hombres Peritos Arquitetos Edificado Por Aqueles Homens Peritos Arquitetos E Sobre Edificado Por Los Santos Con Los Distintos Ministérios Con Diferentes Ministérios Con El Orden De Dios Con Las Instrucciones De Dios Solo Entonces El Chequina Puede Descender Só Então Ele Pode Descender Descer O Chequina Pode Descer Oh Amados Hermanos Por Que La Glória De Dios Está Tan Ausente Muchas Vezes De Nuestra Realidad Iglesia Porque Que A Glória De Deus Meus Queridos Está Tantas Vezes Ausente Da Igreja Porque As Coisas Não Estão Funcionando Segundo O Modelo Porque As Coisas Não Estão Funcionando De Acordo Com O Modelo El Irmão Jader Nos Há Compartido Una Y Otra Vez Con La Misma Insistência Con Que Éxodo 40 Habla Acerca De Así Lo Harás O Irmão Jader Nos Fez Várias Referências Assim Como Está Escrito Aqui Em Êxodo Que Assim O Farás E Assim Fez Moisés Como Deus Lhe Disse Ele Disse A Igreja Não É Uma Institução Nós Escutamos Isso Muitas Vezes Mas Não É Uma Redundância É Uma Insistência De Deus É Um Chamado De Deus É Um Grito De Deus Vocês Perceberam Isso? A Glória De Deus A Glória De Deus Temos Que Pedir Ao Senhor Que Ele Nos Mostre Que Que A Gente Faz Com Que Nós Temos Explicando Estas Coisas Podem Estar Muito Claras Em Nuestro Coração Provavelmente Há Cambios Que Hacer Mas Quais? Como? Quando? Quando? Isso Não é Nada Fácil O Único Que Tiene Essas Respostas É O Senhor Nós Não Podemos Ir Na Frente De Que Agora Vamos Fazer Um Conselho E Vamos Tomar Acuerdo Acerca De Que Coisas Vamos Dar Que Coisas Entre Nós Homens É Uma Institución Para Poder Ter O Corpo Não Isso Não Resultará Isso Não Vai Dar Nada O Senhor Jesus Cristo Diz Eu Edificare Minha igreja Ele Tiene Esos Tempos Ele Tiene Esos Instrumentos Nós Não Sabemos Quais São Talvez São Muitos Que Estão Aqui Mas Assim Como Ele E E E Recebieron Sabedoria De Deus Porque Moisés Viu A Visão Porque Moisés Viu A Visão Mas Besalel E E A Interpretaram A Visão E A A Construção Do Tabernáculo Assim Também Nós Precisamos Que Deus Conceda A Visão Sino Esos Homens Que Poderam Realizar A Visão Sem Violências Sem Sem Her Sem Feria Sem Causar Estragos Porque Não É Com Es Com Es Espada Sino Com Meu Espírito De Ser Dos Ex Ex Nós Vamos Alegra Profundamente Vamos Encontrar Um Repouso Profundo Profundo E Maravilhoso Profundo Profundo E Maravilhoso Quando Ele Tenga Um Lugar Onde Habitar Conforme A Su Deseo De Acordo Com Desejo Dele E Não Conforme O Desejo Do Homem Esse Dia Reiremos Esse Dia Nós Reinaremos Esse Dia Danzaremos Porque Habremos Agradado O Coração De Deus Que Ele Tenha Misericórdia De Nós Amém